Deixa eu cortar seu cabelo? O que é? Você já cortou isso? Deixa eu cortar seu cabelo Ah, deixa Deixa, senta assim Você vai me cortar? Tem O máquina? Ou só a tesoura? A tesoura, calma Eu deixo tu ficar cortando meu cabelo até Sério? Sim Ela vai flashar em mim Ah, não tem flash Ah, isso não pegou na linda ali, né? Malado foi iluminado Nesses troços mais profundos Têm-lhes a agir Tá difícil essa parte daqui, mano? Corta na frente e pica atrás Ainda há tanto que eu não sei Corta cabelo e pinta